Minha comadre e meu compadre, você já viu aquele ditado, quem vê cara não vê coração? Porque certas pessoas são tipo assim, castigadas pelo nosso Senhor, com mortes assim, inesperadas, de pessoas que estão bem de saúde, do nada. Ontem eu fiz um vídeo, minha comadre, falando da morte de um youtuber, do nada. E muitos outros canais fizeram, mas como o tiozinho já disse, o tiozinho faz vários vídeos e grava. E hoje eu fui verificar, assistir os vídeos da repercussão lá. Principalmente do pai do rapaz que faleceu, que é um grande youtuber lá no Nordeste. Comadre e compadre. Primeiro, porque eu pensei que não ia achar nenhum vídeo dele. Eu pensei que não ia achar nenhum vídeo dele, porque perder um filho, a pessoa tem que estar comovida, a pessoa tem que estar, como que fala, em luto, em repouso, inesperado, tem que estar realmente uma pessoa muito chocada. Imagina você perder um filho assim, você vai ter cabeça pra alguma coisa, nem pra comer. Você tem. Não. Você tem pessoas que ficam verdadeiras em um estado vegetativo, praticamente, sem cabeça pra nada. Tem até que ser outras pessoas assumirem algumas atividades pela pessoa, porque a pessoa fica sem atividades, sem cabeça pra nada. Pois pasme, minha comadre. Tinha vídeo do pai. Falando de todos os detalhes, isso e aquilo. E mostrando tim-tim por tim-tim do velório do filho. Mostrando tim-tim por tim-tim. O caixão foi colocado numa praça, ele mostrando o caixão, com as pessoas em volta, como se fosse uma festa. São João. Olha, que falta de sensibilidade, de empatia, para com o próprio filho. Eu fiquei pássimo com essa criatura. Agora, olha, eu sei porque Deus levou teu filho. Que coração que tu tens, hein, Seu Jean? Jesus amado. Foi levar o corpo do filho do ML, ele vai pra restaurante, almoçar. Você acha que é? Quem tem amor ao próximo, principalmente a um filho jovem, que acabou de completar 17 anos, tem cabeça, tem fome. Deus lhe deu um castigo. E pelo que eu vi, foi merecido. Merecido mesmo. Porque não já se viu uma coisa dessa, minha comadre. O pai expor o inteiro do filho, assim, querendo ganhar engajamento. Olha, eu fiquei pasmo de ver, viu, Seu Jean Dantas. Deus lhe tirou um filho, porque eu acho que você, por trás das câmaras, nos bastidores, será que você realmente merecia ter o filho que tinha? Eu tô achando que não. Isso foi castigo. Porque ele mesmo diz lá no vídeo dele, que lá no ML não se achou, né? Qual foi o motivo da morte súbita que o filho teve? Nem morte súbita, entrou no relatório, que não sabe que são desígnios de Deus. Realmente. O senhor fazia do velório do seu filho um carnaval. O senhor, em nenhum momento, tava chorando lá do caixão. Tava pensando, sabe, o que é enfilmar e mostrar a multidão de gente. Como o seu filho era querido, as homenagens dos amigos dele. O senhor não tava enlutado. O senhor tava lá como youtuber. Eu fiquei pasmo de ver. Olha, eu não tinha visto vídeo de nenhum outro amigo de resenha de canal, nada. Na hora que eu comecei a ver, eu falei, por que esse homem tá fazendo vídeo? Ele era pra tá chorando, ele não era pra tá na plataforma. Não. Olha, a Flam teve um luto assim, desse tamanho, pelo dimício. Mas o senhor ganhou dela. O seu filho morre no dia, no mesmo dia ainda, lá no ML, o senhor tá fazendo vídeo. Que monstruosidade. Olha, se as pessoas deceitem, de bom coração, que cego o senhor, vissem realmente o pai que o senhor foi... Eu tô vendo aqui o vídeo, o mandarel de gente, ele mostrando, sabe? Isso não é pra... Qualquer youtuber podia mostrar lá. Menos o pai. Porque o pai tinha que estar de luto. Mostrando fotos, como se fosse assim, sabe? A cidade realmente tá parada de gente, mas ele mostrando, fazendo do enterro do filho dele. Um especial. Ele não amava o filho dele. Porque se ele amasse o filho dele, ele não tava fazendo isso. Ele não tinha cabeça pra filmar, pra editar vídeo. Quando eu tô vendo aqui, que ele teve tempo pra editar vídeo. Não. Que porca vergonha. Que falta de amor ao próximo. Que falta de empatia pro próprio filho, meu amor. Minha comadre. Entra lá, Jean Tantas. Vai ver. Ele falando do filho dele. Ainda o filho dele lá, ele sai lá do ML pra ir almoçar. Oh, não é um parente. Mesmo se fosse um parente. Um desconhecido. Mas ele fazer isso. Que frieza. Que frieza. Que monstruosidade. Que falta de amor ao próximo. Você foi castigado. Deus lhe tirou o seu filho. Primeiro já se viu você, sabe, o pai, fazer esse papelão com o falecimento do filho. Pensar em, nesta hora, em ganhar engajamento, ter visibilidade. Crescer o canal. Ai, ali foi um tiro no pé. Olha, me poupe as pessoas. Pelo amor de Deus. Que pai é esse? Olha, as pessoas têm que largar assim um pouco, ter um pouco mais de vida normal. Mas o que ele fez ali, minha comadre, foi muito feio. Foi, olha, comadre, se o seu filho falecesse, você iria filmar tudo velório, as pessoas em volta do caixão, todo o andamento, isso e aquilo, ir lá no ML. Você faria isso, minha comadre? Meu compadre, você faria? Você não estaria chorando, lamentando a perda do seu filho, sem cabeça pra nada? No mínimo, ele ia ficar o quê? Uma semana sem postar vídeo. Mas ele tava postando, antes do velório, ele já tava postando vídeo. Que mundo é este? Que falta de amor ao próximo? Para com o próprio filho. Isso é castigo, viu? É castigo. Dele ter perdido o filho. Deus tirou o filho dele. Porque o filho dele, que eu saiba, não tinha nenhum problema de saúde. Não bebia, não fumava, jovem, acabou de completar 17 anos. Aí, do nada, o rapaz morre, dormindo. E o pai faz um carnaval de filmagem, postando vídeos um atrás do outro na internet. Sabe? Como se ele estivesse cobrindo lá, o enterro do rei da Inglaterra, da rainha da Inglaterra. E o sentimento, e o amor que ele tinha pro filho dele, era zero? Ah, pelo jeito era zero. Zero. É, diz que a que se faz é que se paga. Esse tal de Jean Dantas vai pagar. Porque ele mostrou ali que ele não tem respeito. Pela morte do filho dele, por ninguém. Eu fiquei assim, vendo, falei assim, eu não acredito que esse homem tá gravando vídeo. Depois eu comecei a ver as coisas, falei, não, não, não. Eu fiquei assim, ah, o que que é isso? Barbaridade, que monstruosidade. Barbaridade, pai fazer, sabe, comemorar o falecimento do filho. Soltando vídeo um atrás do outro, como se fosse um qualquer, tô nem aí. Que Deus abençoe, tenha piedade da alma desse Senhor. Me acumado, meu compadre, curta o canal, mais tarde eu volto com mais queitinhas.